Comissão C se submete ao relatório parecer ao orçamento ratificativo, BAMIS e Parlamento. Comissão C se apresenta relatório parecer ao orçamento ratificativo, BAMIS e Parlamento. Comissão C se apresenta relatório parecer ao orçamento ratificativo, BAMIS e Parlamento. Comissão C se apresenta relatório parecer ao orçamento ratificativo, BAMIS e Parlamento. Comissão C se apresenta relatório parecer ao orçamento ratificativo, BAMIS e Parlamento. Comissão C se acontece segunda ou terça de 21 ou 22 semanas. Comissão C se apresenta relatório parecer ao orçamento ratificativo, BAMIS e Parlamento. Comissão C se apresenta relatório parecer ao orçamento ratificativo, BAMIS e Parlamento. Equipa Cobertura, GMN.